Olá, eu sou o Afonso, sou aluno de graduação de medicina veterinária e atualmente eu colaboro com o Núcleo de Evelências de Saúde da UNB. Juntos a gente produziu esse trabalho, que é um overview, chamas de sistemáticas, sobre os efeitos na saúde provocados pela exposição a mercúrio por via alimentar. Bom, o mercúrio é um metal pesado que pode ser encontrado na natureza na forma orgânica, quando metabolizado por bactérias anaeróbicas, e pode-se bioacumular troficamente em peixes no topo de cadeia trófica. Oferecendo, assim, um risco para populações que consomem efetivamente esse alimento pescado contaminado pelo metilmercúrio. O objetivo desse trabalho é basicamente sintetizar um resumo dos riscos que essa contaminação oferece para a saúde humana. Bom, a gente usou uma metodologia de revisão sistemática a partir de uma pergunta PICOS, onde a população é a população humana, a intervenção é a exposição prévia ao mercúrio por via alimentar, o comparador é a população humana que não foi exposta ao mercúrio, e os desfechos seriam os efeitos na saúde provocados por essa exposição. Os tipos de estudos foram revisões sistemáticas e as metronálises. A gente aplicou uma busca nas bases de dados PubMed, Linux, Cochrane e OpenGrain. A gente segue com a remoção das duplicadas dos estudos obtidos, leitura de título e resumo, depois aplicamos os critérios de exclusão para excluir aqueles que não forem pertinentes, registramos o protocolo da nossa revisão do Próspero, e utilizamos a ferramenta Amistad 2 para apurar a qualidade daqueles estudos que foram incluídos. Bom, então, como resultado, nós obtivemos 85 estudos selecionados na busca, dos quais 19 foram removidos por serem duplicadas, 45 foram removidos posteriormente por não atenderem os critérios de inclusão na etapa de leitura de título e resumo, e apenas três revisões foram incluídas após a leitura na íntegra. Demonstrando, na sua totalidade, 91 desfechos em indivíduos de 0 a 17 anos de idade, de ambos os sexos, em todos os continentes do planeta, e evidenciando intoxicação por via placentária, consequente à intoxicação por via alimentar prévia, por parte da mãe dos indivíduos. Em síntese, o resultado mais notável obtido foram efeitos negativos no neurodesenvolvimento. Bom, como eu disse, foram obtidos esse resultado notável sobre desfeitos negativos no desenvolvimento de recém-nascidos, principalmente no que diz respeito ao neurodesenvolvimento psicológico, motor e sensorial. Isso qualifica as gestantes como um grupo de risco a essa exposição, já que esses efeitos foram notados em indivíduos recém-nascidos e jovens. Alimentos marinhos, de forma geral, possuem um atributo nutricional consideravelmente benéfico ao desenvolvimento gestacional, Então, não é uma recomendação estritamente apropriada a suspensão do consumo desses pescados, mesmo que possivelmente contaminados. E outra coisa é que a falta de padronização dos valores de mercúrio demonstrados nas amostras biológicas variou muito, e isso dificultou uma interpretação melhor a respeito da relação entre a quantidade de mercúrio presente no biomarcador e o possível desfecho. Bem, o risco à saúde... O risco à saúde proporcionado pela exposição da forma orgânica do mercúrio, aqui apresentado, refere-se a danos no neurodesenvolvimento de indivíduos de 0 a 17 anos de idade. A via de intoxicação placentária é uma consequência direta da exposição pela via alimentar de alimentos contaminados pelo mercúrio, resultado de uma bioacumulação trófica em ambientes aquáticos. Esses alimentos, entretanto, ainda significam uma fonte valiosa de nutrientes favoráveis à saúde humana, como os aços grátis essenciais. Nessa etapa, ainda estamos sintetizando a tabela de extração para produzir um resultado numérico e fechado. Essa é uma interpretação panorâmica e teórica do estudo até a etapa que nós chegamos. Obrigado. 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 Obrigado.